Já subiu todo mundo. Mas a polícia tá na favela mesmo, que a Pandora tava lá, ela me mandou mensagem. Um tal de Lucas, não sei o que, subiu a pionda grota, foi até o roxo, atropiou no todo mundo e desceu a favela, mano. Eita porra. Vão vendo, gente, porque de noite... Tem barca da Cori naquele carro vermelho, sabe? A Pandora mandou foto. Filha do céu, toma cuidado! Que foi, filha? Ali daí, tinha duas mãos aí, mano. Filha, se esconde aí, vai me passando a visão, vis... O crebinho dormiu? Meu Deus! Meu Deus, filha do céu! Filha, toma cuidado, a gente tá tentando... E aí? A polícia tá aí, filha, toma cuidado, filha! Eu tô chegando pro QRR, eu vou chegar pro QRR! Velha, filha... Gente, tem polícia até, lá, sabe, na minha casa? Gente, arma na mão... Pode ser que eu tenho arma na mão. Eu já tô, só que eu tô de PT. Quem escorra aqui? Quem escorra aqui? Montanha sou eu. Montanha é nóis. Nós vamos dropar aí, tá? Cês não querem dropar ali... Montanha também com o Daddy. ...e descer, entendeu? Vamos dropar aqui. Aqui, então, exatamente aqui... Tô com o carro. Bora, queijinho! É pra ir com arma na mão? Com arma ou se arma? Com arma? Eu acho que pedir o QRR é com arma mesmo! Vai tentando manter aí, mano. Segura aí que nós... Não vai tentar salvar o menor aqui, mano. O menor tá aqui no final do caisão. Tem PM, tem PM e montanha. PM e montanha, bastante. Puta que pariu. Tem polícia montanha, bastante. Tem tabata aqui, gente. Será que fica onde? Velho! O que que tá pegando aí, mano? A gente tá no morro em copa, velho. A Pandora tem acesso à minha casa, não tem? Filha, filha! Isso que eu ia falar, vocês entraram em casa? Tinha muita? Meu Deus, filho, eu vou tentar chegar aí. Tá, tá, fechou então, tá, filha. Beijo. Cuidado. Tem montanha, cobra. Passa aqui pra me pegar na última localização, mano. Mano, tem cana subir no sentido baú. Atividade aí. Velho, eu não sei se eu desço na loucura. Será que eu desço desarmada? O que que vocês acham? Ai, esses... O problema de tá armada, gente, é que se eles me verem primeiro, eles vão me dar só um tiro. Quer chegar na peão, já chegou? Não, eu não, mãe. Isso que é o foda. Eu tô pela montanha, mano, eu tô indo já. Ué? Vou morrer até o fim do tropa, vambora. Vai desarmada. Quer morrer, raspa o carioca? Véi, o meu medo é ir armado, é só levar o tuco, né? Favela. Porque a gente tá em pouca que a galera foi ajudar lá nos pelado. Tá no hospital do norte ou carioca? Eu ainda tô de PT, gente. PT é horrível. Horrível sim, né? Eu adoro. Ó, tá vendo como, velho, não dá pra fazer PVP com esse mod, velho. Já dá pra assistir. Tá travando porque tem muita gente na favela. O foda é se eu for desarmada, se eles me renderem, já era, velho. É meu, filho. Porra, essa porta tá, velho. Peguei do meu pai, vou tomar um pau depois. Alguma visão dos polícias no morro? Nenhuma. Mas a última vez que eu vi, eles estavam indo no sentido quadro. Estão sentindo o quadro eles... Porra, essa, por que esses caras... É montanha, montanha. Tem muita grota. Tá, porra. Nem fudendo. Não só é baú não, mano. Tá, porra! Caralho, gente, eu me assustei muito. Mano, o cara tava de 12. E eu errei todos os tiros, como sempre, né? Tá, porra, velho. Gente, só foi o tirão. Caralho. Errei tudo. Gente, só foi o tirão na cara. Ai, gente, eu pinei tudo. Mano, que medo! Gente!